Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje eu vou ensinar você a estar farmando o seu Culevo, o novo personagem que chegou com a atualização aqui do Warframe Seguinte, vou vir aqui no Codex, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o Universo E a gente vai clicar aqui no nosso Warframe que veio aqui, ó, tá? Lembrando que aqui você consegue pesquisar um monte de coisa Vou clicar aqui no Warframe e aqui, ó, tá lembrando? Esse símbolozinho aqui já foi masterizado O que tem de novo aqui é o Culevo, tá vendo aqui, ó, Culevo, show? Você pode estar comprando o Platina ou farmando ele, tá? No caso eu vou formar duas vezes que eu quero colocar ele no Helmet, beleza? E também veio uma arma com ele aqui, ó, vou clicar aqui nas armas Vamos ver aqui, vai ver aqui embaixo, ó, lá pro último, tá? Veio uma arma na verdade, né? Só veio uma arma, tá? Essa alta, só que essa arma aqui, gente, é fraquinha, hein? 6 de chance de crítica, status, hum, sei não essa pistolinha, viu? Tá, pareceu meio fraco, mas não sei como vai funcionar Seguinte, como você farma ele, tá? A gente vai vir aqui, ó, na navegação Você vai ter que fazer a jornada de Duviri, tá? Pra liberar essa parte aqui, show? Isso aqui, gente, também está marcando 13 dias Falou, Dan, vai sumir? Não vai ter mais o Culevo? Vai! O que que acontece? O Culevo, ele está disponível numa rotação dentro de Duviri Vai ter uma ilha que ela vem a cada duas horas, tá? Então vai ter um horário que ela vai estar disponível E um horário que não está disponível, tá? Então a cada duas horas tem a rotação dele aqui Pra facilitar a vida da gente, né? Então a ADE deixou aqui disponível essa ilha, ó Tá vendo? A prisão de Culevo é uma ilha, tá? Essa ilha está disponível em tempo integral, né? Sem rotação, durante 13 dias Acabou aqui, você vai estar formando aqui Se você assistiu o vídeo agora E não tem essa parte da prisão de Culevo Você entra por aqui, tá? Por aqui ou por aqui também, tá? Aí você pula as missões secundárias Eu acho, eu conselho você fazer aqui Já pega as corujinhas, farma, entendeu? E você vai estar pegando algumas coisas aqui também Interessante que vai ter um farm aqui na Culevo Na ilha Tem um cactus, tá? Que só farma na ilha do Culevo, tá? Se ela não tiver Você vai precisar estar farmando lá também Beleza? Então é o seguinte Quem que você fica atento aqui, ó? Deixa eu pôr aqui pra você, ó Quando você vai farmar as partes Quando você for construir o seu Culevo Deixa eu pôr aqui, ó Culevo 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 Tá vendo aqui, ó? O Culevo As quatro partes dele Você vai pegar no NPC que eu vou te mostrar Lá no dormitório Tá? E também a arma, tudo lá Só que fica esperto com isso aqui, ó Tá vendo esse aqui, ó? Esse Way Way Mag, tá? Isso aqui é um cactus que solta isso daqui Tá, beleza? E isso aqui, ó Medula Rúnica Na missõezinha também, tá? Então dentro das criptas Você farmar a Medula Rúnica Falta pra mim E falta farmar mais Rapaz Caraca São duzentos isso aqui, hein? Duzentos Eu tenho que farmar bastante isso aqui Na verdade eu vou farmar quatrocentos, né? Pra fazer dois desse Culevo Eita Bom, seguinte Vamos lá onde você vai farmar Primeira coisa a gente saber, tá? Onde que tá disponível as partes dele Você vem aqui, ó Em... Pode vir pra Duvere Ou você clica aqui no dormitório, tá? Onde é? Aqui, ó Em média Em média Cada missãozinha Eu tô demorando Vinte e sete minutos Vamos pôr meia hora, tá? Tô demorando meia hora Pro missão Então pra formar dez Maldição de Culevo Dá uma hora Puta Você vai gastar aí, gente, ó Vou gastar aí Acho que umas doze horas, viu? Devo gastar umas doze horas E fazer a mesma missão A mesma missão Durante umas vinte e três vezes Pelo menos, tá? Ó, chegou aqui no dormitório, tá? Esse personagem aqui Você vai tá comprando as partes Tá aqui, ó Última parte aqui Arquivo de Culevo, beleza? Bom, o que acontece aqui, ó Essa parte aqui, ó Custa quinze Tá vendo aqui, ó Eu tenho três Em média Vem cinco ou seis Por missão Se vier no aço Eu... Sabe, eu fiz uma vez no aço Sabe que não vale a pena? O bicho, ele é fraco de matar No aço, ele fica chato Mas Eu acho que é Você gasta muito mais tempo Pra matar ele no aço, tá? Então, se quiser Brincar no aço, faz Se não faz um normal mesmo Que você tem que fazer Vinte e poucas vezes isso aqui Isso aqui demora pra caramba, tá? Então, o BP dele custa quinze Esse aqui custa nove Nove, nove Tá? Então, vou ter que formar mais Mais um sete desse E também as partes das armas Pra você pegar dois sete do Culevo E mais da arma aqui Vai umas doze horas, tá? Mais ou menos Umas doze horas De missão Pra conseguir isso aqui Tá bom? E no finalzinho Quando você mata o Culevo Você ganha cinco ou seis Sabe que tem missão Que você ganha quatro só? Você ganha cinco ou seis Dessa maldição de Culevo, tá? Então, deixa eu apertar esse aqui E vou mostrar uma coisinha pra vocês lá Você aqui no dormitório Tá? Então, deixa eu fazer Vou deixar o jogo solo E vou mostrar uma dica aqui No finalzinho pra vocês aqui Que é importante Pra você estar jogando em grupo Com os amigos, tá? Então E em grupo é melhor, tá? É mais rápido Ó, eu vim aqui Navegação de novo Vou deixar o jogo solo Só pra poder Só mostrar, tá? E vou clicar aqui, ó De novo Prisão de Culevo Show? E vou deixar pra fazer um vídeo mais tarde Pra matar o Culevo Mas é muito fácil Eu vou fazer só pra poder ter, tá? Então vai ter a parte um Que é essa parte aqui E eu vou jogar aqui E vou matar o Culevo sozinho Porque o vídeo vai ficar muito grande Aí vou postar o vídeo ainda hoje Só matando o Culevo Beleza? Pra não ficar dois vídeos Um vídeo gigante pra vocês Vou bem rápido aqui, ó Chegou aqui Vou escolher um personagem qualquer Não vou nem entrar muito em detalhe Vou pegar vocês bem Vou pegar qualquer arma, tá? É só pra mostrar uma coisa Que você tem que farmar E pegar essa aqui também E pegar uma arminha aqui, ó Que é um pouquinho de buginha Vem cá Bom, seguinte Vou apertar o M aqui Lembrando que essa parte Que eu entrei aqui Não tem missão secundária, tá gente? Vou apertar o M aqui, ó Tá vendo assim, ó Prisão de Culevo Essa área do mapa aqui, ó Essa parte do mapa Só aparece, tá? É... A cada duas horas Então vai ficar duas horas com A pisão de Culevo E duas horas sem Como a Deia deixou essa entrada rápida Pra gente ali Então tá à disposição Durante três dias Em tempo integral, tá? O que você vai fazer, gente? Antes de você fazer as missões Vem aqui, ó Na ilha dele Pra você farmar um recurso Que só vem na ilha, tá? Então lembra que eu falei pra você? Eu tenho que farmar 400 do negócio lá É chato isso aqui, viu? É chato Deixa eu tentar achar aqui Esses cactos aqui É... Tem que ficar catando o mato Ó, isso aqui, ó Tem isso aqui, ó Ó Dei um tiro, tá? Apertei o P aqui Ó, vem quatro Lembra, né? Então eu tenho que ficar andando aqui na missão No mapa, tá? E formar o máximo que eu puder Em média Em média Eu peguei de 20 a 30 Tá? Dessas pétalas Quem solta é os cactos, tá? Deixa eu ver, ó E só vem nessa ilha, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aproveita aqui também, ó Faz mais um recurso aqui, ó Já tá aqui mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais um outro aqui Vê se fica escondidinho, rapaz Ó, tá vendo aqui, ó Ó lá, tá vendo? Vou pegar mais um Só pra finalizar Certo? Ó, apetei o P aqui Ó, tá vendo? Vem o 7, tá vendo? Às vezes dá quatro Às vezes dá três, hein? Tá vendo? Então você vai fazer Formar bastante isso aqui Tá na ilha, tá? Então eu apertei o M aqui Tá? Então aqui Na prisão de Culevo Você vai formar essas partes Show de bola? Então o que acontece? Deixa eu sair um pouquinho da missão Deixa eu falar Pra fracassar Pena que ela não Não dá pra ficar farmando E saindo Não dá Você tem que farmar Matar o Culevo Matar o Boss Sabe? Que é a minha alcona lá E depois você faz extração Beleza? Deixa eu só finalizar aqui Então o que você faz? Não vale a pena fazer no aço Faz com os amigos Chama quatro amigos Faz isso aqui Vem na ilha Farma bastante Então você vai marcando Onde tem os cactos E faz com os amigos E aí você farma todas as partes Deixa eu sair daqui Então mais uma vez aqui Vamos dar Deixa eu olhar no dormitório Só pra gente finalizar aqui Dúvide E vamos aqui Tá lembrando Isso aqui vai sumir Tá gente? Se você assistiu o vídeo Ah, eu tô assistindo o vídeo Não tem isso aqui É porque é por um tempo Mas você pode acessar Por aqui Ou por aqui A ilha do Culevo Lembrando que tem uma rotação Não, não, não Não, não Não, não Deixa eu ver nos dormitórios Só pra gente fazer uma continha aqui De mais ou menos Quanto tempo vai gastar Vixe Eu acho que umas 12 horas Lembra aquilo quando lançou o citrine? A citrine se gasta mais 10 horas Pra formar É mais ou menos isso que a ideia Tá fazendo agora É fazer umas contas aí Deixar a gente escravo Durante 10 horas Pra formar um Warframe Um Warframe é assim, né? Gasta menos Mas Pra colocar num Helmet, né? Vamos lá Então é o seguinte Vamos lá Pra finalizar nosso vídeo aqui Tá? Arquivos e Culevo Tá? Então Lembrando Eu gastei mais ou menos 4 horas e pouquinho Pra formar um 7 Então eu vou gastar mais 4 horas Pra formar isso aqui, né? Então eu vou um pouco Redondando assim Que eu gastei 8 horas, tá? E eu devo gastar mais umas 2 Pra formar isso aqui Então pelo menos No mínimo Vão ser 10 horas E repetir a missão Do lado do Culevo Durante Nossa Fazer umas 20 e poucas vezes 23 vezes Beleza, gente? Então é o seguinte Mais tardezinha Eu vou deixar um vídeo aqui Sobre como matar o Culevo Mas eu vou fazer um resumo Como que é o Culevo O Culevo Ele vai ter 3 barras de vida Presta atenção O mais fácil Pra você matar ele Pega o seu cavalinho Né? Você vai ter que matar Com o peregrino Aperta o 1 Beleza? Monta o cavalo Chega perto do Culevo E aperta o 3 Ele dá um stun No Culevo Beleza? Aí você sai batendo Com quase só a espada E você também pode matar ele Com o seu Warframe Tá? Então você faz Na terceira parte Né? Que ele tá um pouquinho mais forte Mas o bicho é tão fácil de matar Você aperta o 5 E chama o seu Warframe E você mata ele Com mais facilidade Mas Eu vou fazer um vídeo Pra rodar mais tarde Pra vocês aí Falou? Deixa o like no vídeo Aproveita Para o Culevo aqui Depois de fazer um vídeo Sobre dele, né? Vou farmar ele E ver como ele funciona Se ele é forte ou não Espero que seja, né? Entendeu? Deixa o like no vídeo Ah, aproveitando Que você chegou até aqui no vídeo Queria te convidar A parte dos sorteios Da nossa live A nossa live, gente Ela começa na Twitch A partir das 8 horas Vai até as Até as Até as Até as 11 Tá? Como agora eu tô fazendo As viagens E a partir do dia 1º de julho Eu já acabo o meu trabalho E eu fico voltando A fazer as lives De segunda À sexta Novamente Falou? Deixa o like no vídeo E bom farm Que você compartilha Nossas lives Será bem-vindo Para a gente farmar Farmar bastante de dia Eita Tem farmar bastante Deixa o like no vídeo Até mais Então mais tarde Eu posto o vídeo Matando o Culevo Mas você vai que é tão baba Nossa, Dani Realmente é fácil Tchau 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 Tchau